Hoje eu quero falar com você sobre a refeição pós-treino, o que você deve comer depois do seu treinamento. Então, seja qual for o seu treinamento, seja um treinamento de musculação, um treinamento resistido com o objetivo de ganho de massa muscular, ou seja um treinamento mais focado no emagrecimento, ou seja os dois, um treinamento focado em emagrecimento e ganho de massa muscular, a refeição pós-treino é a refeição mais importante do seu dia, porque vai mudar totalmente o seu metabolismo dependendo do que você come. Então, preste atenção nesse vídeo para saber o que você deve comer depois do seu momento de treinamento, do seu exercício. E eu quero saber de você o que você come depois do treinamento. Eu quero saber qual é o seu pós-treino preferido. Bota para mim aqui embaixo nos comentários para as outras pessoas que estão assistindo o vídeo também terem ideia de que refeição ter no pós-treino. E se você é novo por aqui, meu nome é Gabriel Azine, eu sou médico, e esse canal aqui eu fiz com o objetivo de passar informação relevante sobre saúde que você pode usar para melhorar a sua qualidade de vida. Então aqui você vai encontrar diversos vídeos sobre saúde, suplementação, alimentação, treino, que com certeza, se você absorver esse conteúdo, você vai viver bem e melhor. E a primeira coisa que você deve pesar para definir como é que vai ser a sua alimentação pós-treino é o seu objetivo principal. Você pode ter um objetivo principal de emagrecer, se você está achando que está acima do peso, com excesso de gordura e quer emagrecer o mais rápido possível, ou você pode estar ganhando muscular, achando que você está com pouca massa muscular ou pela idade já está perdendo massa muscular e quer produzir mais músculo, sintetizar mais músculo. Então você tem um outro objetivo. Então para quem quer emagrecer, principalmente, eu tenho que focar mais em exercícios aeróbicos, como um HIIT, que é o exercício intervalado de alta intensidade, uma corrida, uma natação, uma bicicleta, qualquer exercício aeróbico. E quando você faz o exercício aeróbico, principalmente com variação de intensidade, ou seja, intensidade baixa, depois aumenta para a intensidade alta, volta para baixo, aumenta essa variação de intensidade, estimula um processo de sinalização no seu corpo chamado AMPK. O que é isso? É várias mudanças metabólicas no seu corpo que vão favorecer um aspecto. E o AMPK favorece você queimar gordura, ou seja, acelera você transformar a sua gordura em energia, assim você diminui a sua gordura corporal e melhora a sua performance, melhora a sua resistência cardiovascular. Então, se você quer estimular o AMPK, você não deve se preocupar em comer rapidamente após o seu exercício. Então, se o seu foco principal é emagrecimento, você não precisa ficar naquela neurose de ter que comer logo, para não perder músculo, para não perder aquilo. Fique tranquilo, porque depois desse exercício intervalado, você estimula o AMPK, então você começa a queimar mais rapidamente essa gordura, e quanto mais tempo você demorar para se alimentar, a ingerir proteínas, gorduras e carboidratos, você vai manter esse processo mais ativo. Então, não tenha pressa para se alimentar. Por outro lado, o seu objetivo principal é ganhar massa muscular. Você faz, por exemplo, um exercício de musculação, que é o treinamento resistido. E quando você faz o treinamento resistido, você tem lesões de algumas fibras musculares, e esse processo de recuperação vai estimular a síntese proteica. E a síntese proteica é estimulada por um processo de sinalização conhecido como emitor. Então, sempre que você faz musculação, você ativa a emitor. Agora, se você não come, você vai diminuir o efeito da emitor em estimular o crescimento do seu músculo. E quanto mais rápido você comer, maior vai ser o estímulo da emitor, principalmente por um aminoácido chamado leucina. Então, quando você come principalmente a leucina, esse emitor, que já estava estimulando o maior crescimento muscular, é otimizado e você potencializa o seu ganho muscular. Claro que esse processo de ativação do emitor vai durar muitas horas. Ele pode durar até 48 horas. Então, após o exercício resistido, é importante que você se alimente bem, não só exatamente após, mas 48 horas subsequentes, para você conseguir ganhar, sintetizar o máximo de proteína muscular, favorecendo o seu ganho de músculo. A maior parte da energia que o seu músculo gasta durante o exercício, vem dos depósitos de glicogênio. O glicogênio é a maneira que o nosso corpo arrumou para guardar a glicose, guardar o açúcar dentro dos seus músculos. E você utiliza ele quando você está fazendo alguma atividade física. É claro que atividade, por exemplo, de musculação, exercício resistido, gasta muito menos de glicogênio que uma atividade aeróbica, principalmente de alta intensidade. Então, isso vai variar de acordo com a sua atividade, a quantidade de carboidrato que você vai precisar depois, nessa sua refeição pós-treino, para repor toda essa energia. Outro ponto muito interessante é que, se você se alimenta depois do seu treinamento, você diminui o catabolismo muscular. O que é isso? Quando você faz o exercício, o seu músculo precisa de energia, ele também pega energia através do processo de gliconeogênese. Ele transforma seus aminoácidos em glicose. E para isso, ele quebra algumas proteínas. E quando você se alimenta, você diminui essa quebra de proteína. Então, se você está querendo construir mais proteína muscular para ganhar músculo, seria interessante você comer o mais rápido possível para parar essa quebra de proteína. Sendo assim, um dos nutrientes mais importantes para você consumir, logo depois da sua atividade física, são as proteínas. As proteínas são extremamente necessárias para parar o catabolismo, a quebra de proteína muscular e estimular a síntese de proteína muscular. Um artigo muito interessante, publicado em um jornal americano de fisiologia, avaliou o mecanismo, como age isso no corpo de alguns atletas. E mostrou que quando o aminoácido, que é absorvido através das proteínas, chegava no sangue desses atletas, no momento que ele atingia uma certa concentração, ele bloqueava a quebra de proteína e estimulava a produzir proteína. Então, isso a gente pode definir que quanto mais rápido você tiver proteína no seu organismo, melhor vai ser para a sua construção muscular. Agora, deve ter mais preocupação quem está treinando em jejum, principalmente, que não comeu uma proteína antes do treino, ou duas horas antes do treino, uma refeição, ou uma suplementação de whey protein ou BCA, que tem aminoácidos. Se você comeu essa proteína antes do treino, seja na forma de suplemento ou alimento, ela ainda vai estar disponível no seu corpo, então você não precisa tão rapidamente ingerir alguma proteína, porque ela ainda vai estar disponível no seu corpo para bloquear esse catabolismo. E a quantidade aproximada recomendada de proteína para você ingerir nessa refeição pró-treino é de 0,3 gramas por quilo de peso. Então, se você é uma pessoa de 100 quilos, você pode ingerir 30 gramas de proteína. Se você tem menos, você calcula aí para ver qual seria o seu ideal. Claro que isso é uma proporção aproximada, depende muito do tipo de atividade física que você faz e do seu objetivo principal. Os carboidratos também são outro macronutriente muito importante para você ingerir no pós-treino. Por quê? São simplesmente eles que vão repor esse glicogênio que você gastou durante o seu treinamento. Lembrando que se você fez a musculação de 30 minutos, você gastou muito menos glicogênio musculado que você correu uma hora, uma hora e meia em alta intensidade. Então, você tem que pesar qual foi o exercício que você fez para ver a quantidade de carboidrato que você vai precisar ingerir. Mas, de forma para calcular mais ou menos quanto você precisa, é em torno de 1 grama por quilo de peso. Então, se você tem, novamente, 70 quilos, você vai precisar de 70 gramas de carboidrato depois de acabar o seu treinamento. Então, a gente falou que você precisa de proteína, que precisa também de carboidrato. Mas, preste atenção em uma coisa. Quando os dois estão juntos, a resposta é muito melhor, tanto para reposição do glicogênio muscular, quanto para síntese proteica. Então, se você come só proteína ou só carboidrato, você vai ter uma resposta muito pior do que quando você associa esses dois macronutrientes. Então, sempre misturar um alimento rico em proteína com um alimento rico em carboidrato no seu pós-treino. Ah, doutor, você não vai falar da gordura? O meu pós-treino é óleo de coco. Eu gosto de óleo de coco, boto tudo óleo de coco. Eu não posso comer isso no pós-treino? Você precisa de proteína e carboidrato. Agora, se você quiser ingerir gordura, também é excelente. Muita gente fala que a gordura atrasa a digestão, então vai diminuir a velocidade quando você absorve a proteína, os aminoácidos, você absorve os carboidratos. Não é verdade. Um artigo muito interessante foi feito. Eles avaliaram que se você come até 45% das suas calorias pós-treino, ou seja, da energia que você tem nessa refeição pós-treino, e 45% só de gordura, você não atrasa a sua síntese de proteína, nem a sua produção desse glicogênio muscular. Então você pode comer a sua gordura tranquilamente, na sua refeição, se for um prato, botar bastante azeite de oliva, que é extremamente saudável. Pode utilizar o óleo de coco, pode utilizar também a banha de porco, tranquilamente, sem prejudicar os seus resultados. E quando você deve comer? Muita gente fala daquela janela metabólica. Não, tem que comer até duas horas, senão não vai adiantar nada essa refeição. Isso não é tão assim, tão tenso assim nesse período de duas horas. Lembre-se depois de um treino, por exemplo, de musculação, a sua janela metabólica, que você vai estar estimulando o seu anabolismo, a sua produção de massa muscular, dura até 48 horas. Então nesse tempo todo você tem que ingerir boas qualidades de alimento para você ter um crescimento muscular. Agora, se você treinou em jejum, e eu gosto muito, às vezes, quando eu consigo treinar 11 horas, eu faço jejum até 11 horas, treino em jejum, eu tento comer o mais rápido possível. Porque se você já está em jejum, você não tem o alimento, fazendo o processo de digestão de algum alimento, vai ser mais difícil você ter quantidade suficiente de proteína circulante assim que você acabar o seu treinamento. Então para quem treina em jejum, procure comer o mais rápido possível. Não precisa ser aquela neurose de já tomar o suplemento na academia antes de ir para casa. Pode chegar em casa tranquilo, fazer a sua comida, demorar uma hora, uma hora e meia, para você manter um resultado bom também. Então, se você treina em jejum, tem que comer o mais rápido possível depois do treinamento. Agora, se você comeu antes, duas horas antes de treinar, não tem tanta pressa, porque esse alimento ainda vai estar sendo absorvido para o seu organismo, depois dessas duas horas, e vai estar disponível ainda na sua corrente sanguínea. Então você pode ficar até mais tranquilo para você comer com mais calma. E pode focar em alimentos naturais, em comida de verdade, não precisa ficar dependendo de suplemento. O suplemento é muito interessante, às vezes eu utilizo o Whey Protein, se você não tem tempo de fazer uma refeição, está atrasado do trabalho, ou não vai ter tempo de fazer uma refeição de qualidade, você pode incluir, por exemplo, uma fruta que é rica em carboidratos, tomar uma dose de Whey Protein para te fornecer essa proteína. Então trabalhe com o suplemento de acordo com a sua necessidade, mas não é essencial. Você consegue viver muito bem sem o suplemento, se você tem um tempo para escolher alimentos de qualidade. Então procurar sempre alimentos que vêm na natureza, lembrar dos carboidratos, as fontes ricas em fibras, por exemplo, o aipim, batata doce, batata ao salsa, inhame, aveia, quinoa, das proteínas, lembrar sempre, frutos do mar, carne vermelha, carne de frango, carne de peixe, que são excelentes de frango de proteínas, mas não esquecer o ovo também, que tem bastante proteína, tem uma gordura de excelente qualidade. Comendo alimento, você pode ter um resultado muito bom, ganho de massa muscular, evitar o catabolismo, e vai ser muito mais simples para você não ganhar gordura corporal, porque você está comendo alimentos de qualidade de verdade. Muito obrigado pela sua presença, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos para a gente poder crescer o nosso canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!